Fora, Temer! Fora, Temer! O domingo foi de manifestação na Avenida Paulista, no centro de São Paulo. Integrantes de movimentos sociais e de alguns partidos de esquerda se reuniram para protestar contra o governo do presidente Michel Temer. O protesto foi organizado pela Frente de Mobilização Povo Sem Medo, que reúne mais de 30 movimentos sociais, dentre eles o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Os manifestantes também criticaram a chamada PEC do Teto. A proposta de emenda constitucional prevê que os gastos da União só poderão aumentar conforme a inflação do ano anterior, pelos próximos 20 anos. São milhares de pessoas aqui na Avenida Paulista contra a PEC que eles pretendem votar na terça-feira, que é o verdadeiro atentado ao povo brasileiro, que ataca a saúde, ataca a educação, ataca os investimentos sociais e também deixando clara a indignação com esse governo. Os manifestantes também protestaram contra a anistia ao Caixa 2. Nós estamos batalhando para aprovar um requerimento no plenário da Câmara para impedir que a anistia ao Caixa 2, que vai anistiar milhares de políticos de anos e crimes passados, que pelo menos essa votação se faça de forma aberta. Neste domingo, o presidente Michel Temer disse que foi feito um acordo institucional entre Executivo e Legislativo para garantir que não vai prosperar qualquer tentativa de anistiar políticos que, em eleições passadas, tenham usado recursos não declarados à Justiça Eleitoral. Me acompanhem quem já conhece, que é assim ó, eu falo quem são vocês e vocês respondem.